Com licença meu Brasil Gesto de gratidão, agradeço o meu país Nesta minha campereada, eu só levo alegria Tô entrando devagarinho, no lugar que eu merecia Trago na minha bagagem, paz, amor e poesia Levo fé na minha garganta, sou mais um galo que canta Anunciando um novo dia Não desfaço de ninguém, porque acho muito feio O homem mais poderoso, foi do nada que ele veio Conheço o pulo do potro, e não caio do arreio Quero ser um pobre homem, no que querer fazer nome Usando do nome alheio Jesus Cristo também foi pobre Vai minha admiração, a todo galo cantor Que lutou pela carreira, mostrando garra e amor Os de talento venceram, por ser imerecedor Quem espera sempre alcança Até pesar na balança, um pouco do meu valor Nossas vidas são estradas, uma vai e outra vem Todos tem a sua estrela, cada um dá o que tem Eu nasci pra dar carinho, ganhar carinho de alguém Até chegar o meu fim Quero dar tudo de mim Ao povo que eu quero bem Eu nasci pra dar tudo de mim É grande meu Rio Grande, você tem que conhecer Irmão, levante os olhos, eu vou lhe dizer porquê Não precisa procurar muito longe O que pode estar perto de você Não precisa procurar muito longe O que pode estar perto de você Você falou que vai deixar este lugar Novos rios, novo horizonte, você quer encontrar Me fale um pouco da sua vida Antes da sua partida, talvez possa lhe ajudar Desculpe se o momento é importudo Nem sei se minhas palavras irão lhe convencer Mas acredite, há momentos nesta vida Que procuro transformar o amargo em prazer É grande meu Rio Grande, você tem que conhecer Irmão, levante os olhos, eu vou lhe dizer porquê Não precisa procurar muito longe O que pode estar perto de você Não precisa procurar muito longe O que pode estar perto de você Você me fala de um mundo de fantasia Onde a alegria faz parte da sinidez Não liga pras coisas naturais E sonha alto demais Sem chegar a sua vez Será que existe necessidade Pra deixar esta cidade Terra que te viu nascer Embora muitas vezes criticado Eu defendo meu estado Onde vivo com prazer É grande meu Rio Grande, você tem que conhecer Irmão, levante os olhos, eu vou lhe dizer porquê Não precisa procurar muito longe O que pode estar perto de você Não precisa procurar muito longe O que pode estar perto de você Você me fala do seu ouvido Você me fala do seu ouvido estourado De ouvir som pesado É o que você diz pra mim Não desfaço do som estrangeiro Me sinto mais brasileiro Quando estou cantando assim É grande meu Rio Grande, você tem que conhecer Irmão, levante os olhos Irmão, levante os olhos, eu vou lhe dizer porquê Não precisa procurar muito longe O que pode estar perto de você Não precisa procurar muito longe O que pode estar perto de você Eu fui tocar um fandango Jamais esqueço essa data Lá pra banda da fronteira Num tal rincão da cascata Tinha uma prenda lindaça Era dessas meia chata Só dançava neste baile Com quem usasse gravata Só se ouvia o comentário Mas olha que baita gato Que baita gato, que baita gato Que coisa mais linda Mas que baita gato Que baita gato, que baita gato Que coisa mais linda Que baita gato Olhou pra mim e sorriu Aquela flor de mulata Eu pensei comigo mesmo Esse sorriso me mata Um dos colegas me disse Vai firme, que é mamapa Era filha de chimango Com mescla de maragata Eu quisera ser um gato Pra arranhar toda essa gata Que baita gato, que baita gato Que coisa mais linda Mas que baita gato Que baita gato, que baita gato Que baita gato Que coisa mais linda Mas que baita gato Mandaram parar o baile Sem saber o que se trata Chegou a dona da casa A velhinha fortunata Nos convidou pro jantar Café com linguiça e batata E me deu um baita soluço Nesta hora bem exata E quase que me engasguei De tanto pensar na gata Que baita gato, que baita gato Que coisa mais linda Mas que baita gato Que baita gato, que baita gato Que coisa mais linda Mas que baita gato Tinha um velho neste baile Dançando de alto para a gata Colocou óculos de aumento E se fichou na mulata Foi aí que eu decidi Contra todos bater chapa Tomei conta da chinoca Naquela hora exata Deixei os outros babando Saí de braço com a gata Que baita gato, que baita gato Agora sou dono da baita gato Que baita gato, que baita gato Agora sou dono da baita gato A cartinha que você escreveu Eu ali com atenção e rasguei Entre as frases mais tristes que li Só estas palavras guardei Meu bem, nosso amor é impossível Me esqueça que eu te esquecerei Eu não posso apagar tua lembrança E nem posso esquecer que te amei Eu não posso apagar tua lembrança E nem posso esquecer que te amei Foi inútil a carta querida De desprezo que você escreveu E desprezo que você escreveu Não podemos viver separados Nosso amor foi mais forte e venceu Mas naqueles momentos de angústia Esta valsa sentida nasceu Na loucura deste amor profundo Que existe entre você e eu Na loucura deste amor profundo Que existe entre você e eu Vou seguir as leis do coração Te amando toda a eternidade Vou fazer do amor nossa lei E da lei nossa própria vontade A Bíblia Sagrada nos diz Que devemos guardar castidade Mas também manda amar uns aos outros Eu te amei, esta é a grande verdade Mas também manda amar uns aos outros Eu te amei, esta é a grande verdade E no dia do juízo final Lá no céu quando formos julgado Eu direi que você era inocente E somente fui eu o culpado Então diante ao Senhor Contarei meu sublime pecado Que feliz vou meu erro pagar Se foi crime te amar Quero ser condenado Que feliz vou meu erro pagar Se foi crime te amar Quero ser condenado Eu te amei, esta é a grande verdade Eu te amei, esta é a grande verdade As pintinhas do seu rosto Você sempre dá um jeito Pra esconder do meu olhar Com o pó que cobre tudo Com o rouge cor ferrugem O vermelho pra enganar Eu queria tanto, tanto Que você minha querida Não agisse mais assim Pois as pintas do seu rosto Que lhe dão tanto desgosto É seu charme para mim Pois as pintas do seu rosto Que lhe dão tanto desgosto É seu charme para mim Pintadinha, pintadinha Me amarro nas pintas que você tem Pintadinha, pintadinha Meu amor é teu e nem mais ninguém As pintinhas do seu rosto Você sempre dá um jeito Pra esconder do meu olhar Com o pó que cobre tudo Com o rouge cor ferrugem O vermelho pra enganar Eu queria tanto, tanto Que você minha querida Não agisse mais assim Pois as pintas do seu rosto Que lhe dão tanto desgosto É seu charme para mim Pois as pintas do seu rosto Que lhe dão tanto desgosto É seu charme para mim Pintadinha, pintadinha Me amarro nas pintas que você tem Pintadinha Pintadinha Meu amor é teu e nem mais ninguém Meu amor é teu e nem mais ninguém Pintadinha Por que esconder as pintinhas Que eu adoro tanto Por que Pintadinha Meu amor é teu e nem mais ninguém Não precisa esconder as pintinhas Meu amor é teu e nem mais ninguém Meu amor é teu e nem mais ninguém Quando te chamei Eu sei que você ouviu Também sei que os seus pais Não consentem nossa união Pra você seguir meus passos É contra a religião Nosso amor é bem maior Nós sabemos a razão Porém eles desconhecem As leis do coração Hoje eu quero notícias Me escreva por favor Quero resposta urgente Se é meu o teu amor Entenda o que digo A tempestade já passou Não importa o que falam O que importa é o que sou Muitos já me perguntaram Pra quem era a canção O teu nome eu não digo Nem falei na gravação Porém hoje resolvi Tomar uma decisão Me ouça esse disco E preste bem atenção Tudo, tudo o que falei Nesta nova gravação Tu serás minha pra sempre Ou morre minha inspiração Hoje eu quero notícias Me escreva por favor Quero resposta urgente Se é meu o teu amor Entenda o que digo A tempestade já passou Não importa o que falam O que importa é o que sou Hoje eu quero notícias Hoje eu quero notícias Me escreva por favor Quero resposta urgente Se é meu o teu amor Entenda o que digo Entenda o que digo A tempestade já passou Não importa o que falam O que importa é o que sou Me!!! Não importa o que não Pra festa da Xenoura, cocota foi convidada Pode ir esporte, não precisa pagar nada Vem gente de toda parte pra esse acontecimento Vai ser bom, cento por cento, tu vai dar muita risada Tá aí Dona Maria, falou Dona Leonora Que está chegando gente para a festa da Xenoura Tá aí Dona Maria, falou Dona Leonora As duas tão dançando, mas deu olho na Xenoura Olha que Xenoura bonita, bem amarelinha Não show o coelho, mas tô nessa boca Lá pelas tantas deu uma grande confusão Começou a faltar Xenoura, gritaram pelo razão Tuxeram uma semente que veio lá do Japão Foi plantado nesta terra e deu um baita Xenourão Tá aí Dona Maria, falou Dona Leonora Que está chegando gente para a festa da Xenoura Tá aí Dona Maria, falou Dona Leonora As duas tão dançando, mas deu olho na Xenoura Eu queria descobrir o que esse japonês faz É tão pequenininho e foi uma Xenoura tão viçosa A semente sendo boa, nasce com facilidade Não precisa usar papel, não há contabilidade Você entende, mas faz que não compreende Não usaram adubo, mas deu Xenoura à vontade Tá aí Dona Maria, falou Dona Leonora Que está chegando gente para a festa da Xenoura Tá aí Dona Maria, falou Dona Leonora As duas tão dançando, mas deu olho na Xenoura Dona Leonora Olha aí o Mário, se escondeu atrás do armário Já achei, tá chegando um caminhão Lá de Parambi, cheio de Xenoura Dirigido pelo Bruno, tá bom Nesta festa da Xenoura, 10 mil quilos se comeu As mulher tão preocupada com o que aconteceu Pra não faltar Xenoura, já comprei um alvaro meu Se você tá interessada, o vendedor sou eu Tá aí Dona Maria, falou Dona Leonora Que está chegando gente para a festa da Xenoura Tá aí Dona Maria, falou Dona Leonora As duas tão dançando, mas deu olho na Xenoura Como essas velhas gostam de Xenoura E tem Xenoura pra todo mundo Milto, larga as flores, vai ser vizenoura Olha aí quem vem chegando Seu borboleta O que que o senhor tá achando da festa, seu borboleta Tá, tá, muito, muito bonita Olha aí, o pessoal tá indo embora O Chiquinei Lima também já vai Tão tudo de barriga cheia É verdade A velha bombaixa preta que eu uso Esta russa desbotada Ninguém vai acreditar se eu contar Quantas vezes foi lavada Se é noite de pandango, vou com ela Se é dia de carreira, vou também Levaria um ano inteiro pra contar Os remendos que ela tem Cada pavo da bombaixa representa uma vitória Os remendos são risquichos de saudade Que carrego na memória Cada pavo da bombaixa representa uma vitória Os remendos são risquichos de saudade Que carrego na memória A velha bombaixa preta que eu uso No fundinho, no fundinho desbotou Nas esbrega do suor da potrada Que se doela já tomou A velha bombaixa preta que eu uso O joelho, no joelho, no joelho está furada De servir de cavalinho, dos piás E a velha bombaixa preta que eu uso Cada pavo da bombaixa representa uma vitória Os remendos são risquichos de saudade Que carrego na memória Cada pavo da bombaixa representa uma vitória Os remendos são risquichos de saudade Que carrego na memória A velha bombaixa preta eu comparo Com a minha própria vida Estropeado pelos anos, vou seguindo Sempre de cabeça erguida A bombaixa desbotou e tem remendo Eu estou velho e rugado pela idade De lutarmos pelo mesmo ideal Mas amor e liberdade Cada pavo da bombaixa representa uma vitória Os remendos são risquichos de saudade Que carrego na memória Cada pavo da bombaixa representa uma vitória Os remendos são risquichos de saudade Que carrego na memória Que carrego na memória Que carrego na memória Que carrego na memória Amigo, acredite se quiser Mas tem algo que me diz Que vou ganhar essa mulher Amigo, acredite se quiser Mas tem algo que me diz Que vou ganhar essa mulher Faz tanto tempo que eu vivo esperando Uma oportunidade para com ela falar Meu amor não é cascata e nem é fita Mas ela é a mais bonita que existe nesse lugar Amigo, acredite se quiser Mas tem algo que me diz Que vou ganhar essa mulher Amigo, acredite se quiser Mas tem algo que me diz Que vou ganhar essa mulher São mais ou menos 18 horas da tarde A firma está pitando Sei que ela vai largar Eu ficarei esperando ansiosamente Porque sei que de repente Por mim ela vai passar Amigo, acredite se quiser Amigo, acredite se quiser Mas tem algo que me diz Que vou ganhar essa mulher Amigo, acredite se quiser Mas tem algo que me diz Mas tem algo que me diz Que vou ganhar essa mulher Amigo, vá usando da franqueza Sente ali naquela mesa Vai pedindo o que quiser Amigo, te confesso Nesta hora daqui Eu não vou embora Sem levar essa mulher Amigo, acredite se quiser Amigo, acredite se quiser Mas tem algo que me diz Que vou ganhar essa mulher Amigo, acredite se quiser Amigo, acredite se quiser Mas tem algo que me diz Que vou ganhar essa mulher Amigo, acredite se quiser Já estou de partida Mas antes deixa eu lhe dizer por favor Sente aqui junto de mim Quero sentir um pouco do teu calor Nosso amanhã eu nem sei Só Deus que sabe o que será do nosso amor Mas prometo a você minha querida Que pra sempre nesta vida eu serei teu trovador Mas prometo a você minha querida Que pra sempre nesta vida eu serei teu trovador Nem o tempo, nem a chuva Apagará o raspo da minha estrada São rabiscos de uma pena Que deixo nesta obra gravada É difícil, são tão altos Os degraus desta minha nova escada Com certeza se eu não chegar lá em cima Mas eu sei que estas rimas por você serão guardadas Com certeza se eu não chegar lá em cima Mas eu sei que estas rimas por você serão guardadas Teu sorriso de alegria Teu novo dia que pra mim vem despertar Na luz alta dos teus olhos Enxergo a lua convidando para amar A partida eu nem sei Eu não cheguei onde queria chegar As horas tão depressa se passaram Meus cabelos me enredaram Esqueci de viajar As horas tão depressa se passaram Meus cabelos me enredaram Esqueci de viajar Rancho velho aonde nasci Velho rancho aonde me criei Agora tão longe de ti Quantas vezes até já chorei Eu já prontei minhas malas Porque a saudade é demais Já se passaram dez anos Que eu não vejo meus pais Rancho velho tem olhos chorando O tempo feliz que passou Queria que nada mudasse meu rancho Que pena que tudo mudou Queria que nada mudasse meu rancho Que pena que tudo mudou Olhei em volta do rancho Tomou conta a saudade de mim Todo cheio de buraco Todo cheio de buraco Invadido pelo caminho Olhei a panela no gancho Do velho rancho aonde nasci E os causos que o vovô contava Até hoje não esqueci E os causos que o vovô contava Até hoje não esqueci Rancho velho te olho chorando O tempo feliz que passou Queria que nada mudasse meu rancho Que pena que tudo mudou Queria que nada mudasse meu rancho Que pena que tudo mudou Que me ajudou Queria que tudo mudou Eu já pronta do rancho Que morreu em volta do rancho Rancho velho tem olhos chorando O tempo feliz que passou Queria que nada mudasse meu rancho, que pena que tudo mudou Queria que nada mudasse meu rancho, que pena que tudo mudou O índio mais grosso que o Rio Grande do Sul já conheceu, chama-se Amaranto Pereira E ninguém melhor para imitá-lo do que o cantor Sidney Lima Vejam como é que é o Amaranto Obrigado, Taziveio, muito obrigado, Guasca Veio E obrigado para vocês, Chiruzá, que estão escutando aí nos caixões de abeia Dessa vez, Taziveio, eu quero agradecer um minhete com a Chiruzá, me escreveu lá do Paraná Pedindo para me cantar Briga com o Lubisome Mas Taziveio, eu estou mais ensaiado com a trans de Gino, do Gino de Freire E é o que eu vou sapecar E eu quero também, Taziveio, se tu me permite Eu quero oferecer para um vizinho meu lá do Passo das Pedras Meu amigo João Cadela Me caniou uma porca, uma guenagem, uma barra coitada E me mandou um espinhaço de porco E uma murcia daquela tripa mais grossa Que eu acabei de comer com mandioca agora antes de subir o moto Então vai para vocês, Chiruzá E em primeira mão Trança de estilo do Gino de Freire Que é mais ou menos assim, Chico Aí me mandou, velho É coitadíssima, ujada, amiga Quando você deixa um amor para trás Você dá uma bola pelo pagoalheio E quando volta não se encontra mais É coitadíssima, ujada, amiga Quando você deixa um amor para trás Você dá uma bola pelo pagoalheio E quando volta não se encontra É coitadíssima, ujada, amiga Quando você deixa um amor para trás Você dá uma bola pelo pagoalheio E quando volta não se encontra É coitadíssima, ujada, amiga Quando você deixa um amor para trás Você dá uma bola pelo pagoalheio E quando volta não se encontra mais Assim veio Domingo que vem eu termino essa peça Mas já que eu estou na frente do camote Eu quero oferecer para essa xeruzada Que estão escutando o programa aqui E o religião do velho amarando Mas para vocês, xeruzada História de um beberrão Que é mais ou menos assim E se você quiser um verão 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 Um dia chegou em casa Um palco de leão A vizinha antes da gritar O varia velha tinha razão Quatro de cima e quatro de baixo Fizeram com o velho no leão Iruzada, eu agora resolvi tomar Um aperto de gola Lá no bairão do Juvaneco E outro dia eu volto Para contar o resto para vocês Como é que ele terminou Tchau para vocês